A CIDADE NO BRASIL O novo centro de dia e de noite que hoje disponibilizamos às pessoas idosas desta comunidade é uma estrutura com capacidade para acolher 21 utentes, 13 no centro de dia, 8 no centro de noite e que tem o propósito de dar resposta de uma forma eficaz e adequada às implicações decorrentes do envelhecimento da população numa perspectiva de coesão social e de melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos mais idosos Com este empreendimento cujo investimento foi de cerca de 570 mil euros não só criamos duas respostas sociais como simultaneamente reabilitámos um edifício antigo de construção tradicional e de imprensa arquitetónica demonstrando assim a preocupação em dar prioridade à reabilitação do património edificado Com quase 100 anos de existência, o Instituto de Santa Catarina tem um papel fundamental e determinante na proteção social na ilha de São Jorge e especialmente no Conselho das Velas Com as duas novas respostas sociais agora criadas, esta instituição cuja intervenção se centrava sobretudo na área da infância e juventude nomeadamente creche, jardim de infância, centros de atividades de tempos livres e larga de infância e juventude alarga agora a sua rede de apoio social aos idosos acrescentando ao serviço de apoio ao domicílio duas respostas de acolhimento, centro de dia e centro de noite Deve realçar que até há 3 meses atrás a ilha de São Jorge não dispunha de nenhuma resposta social deste tipo Em junho inauguramos o primeiro centro de dia nesta ilha inserido na recuperação da Casa dos Tiagos na freguesia do Topo Sendo portanto este o segundo centro de dia e o primeiro centro de noite criado no Conselho das Velas e justamente na freguesia da Urselina Aliás, este é um tipo de resposta social que temos vindo a implementar nos últimos anos de acordo com as necessidades locais No ano 2000 o número de centros de dia era apenas de 10 Hoje é já de 17, servindo mais de 300 idosos Na Carta Regional das Obras Públicas está prevista a construção de 4, 9 centros de dia em outras freguesias do arquipélago dando assim cumprimento ao programa do 11º Governo Regional na sua intenção de alargar este tipo de respostas Com os centros de noite criamos uma resposta social que funcionando em equipamento de acolhimento noturno nos permite ir de encontrar as necessidades das pessoas idosas que embora possuam autonomia e durante o dia permaneçam no seu domicílio necessitam de acompanhamento durante a noite por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança Desta forma acolhemos pessoas com autonomia asseguramos o seu bem-estar e segurança e fomentamos a permanência do idoso no seu meio habitual de vida evitando ou adiando a admissão em lar a qual deve acontecer sempre como último recurso É com esta ação determinada na implementação das políticas sociais que o Governo dos Açores dá um sinal inequívoco de que mesmo em tempo de restrições financeiras mantenha a capacidade de responder às solicitações que se colocam aos poderes públicos e às comunidades face a um novo enquadramento social derivado do aumento da população idosa e do seu progressivo envelhecimento Não é por acaso que hoje na região autónoma dos Açores dispomos de 224 respostas sociais dirigidas à população idosa eram apenas 105 há 16 anos atrás o que significa que mais do que duplicamos a resposta social na área do apoio ao idoso Do ponto de vista financeiro e para o mesmo período a despesa com a construção, manutenção e funcionamento das respostas sociais destinadas às pessoas idosas passou de 5,5 milhões de euros para 19,6 milhões de euros o que significa quase que triplicamos o investimento nesta área As instituições locais e neste caso o Instituto de Santa Catarina cuja ação social tem sido de grande relevo na ilha de São Jorge nunca é tarde demais de manifestar o nosso preço pelo trabalho desenvolvido As instituições particulares de solidariedade social tem e sido e continuarão a ser o elo mais forte da nossa política social Banhaja portanto ao Instituto de Santa Catarina aos seus corpos dirigentes aos seus trabalhadores aos voluntários ele colabora especialmente aos seus utentes razão de sair da nossa intervenção comum Muito obrigada a todos pela vossa presença e do carinho e do acompanhamento Obrigada Hoje representa um dia muito importante para esta instituição o Instituto de Santa Catarina É importante porque é o combatar de um projeto acalinhado pelas pessoas destas localidades Ursulina Manadas de Santo Amar e esse projeto que começou há sensivelmente cinco anos numa altura em que se pensava que nada era possível dar uma condição financeira é que esta instituição se encontrada conseguiu-se ao fim desses cinco anos inaugurar as instalações que alguns já conhecem mas outros vão ter a oportunidade de conhecer pela primeira vez que muito bem e sem dúvida nenhuma beneficiar estas outras este projeto foi também é preciso que se diga possível porque eis senhora secretária de então da Segurança Social doutora Ana Paula Marques que é justo que se referência neste momento ter com esta instituição sempre carinho sempre uma palavra amiga sempre receba uma ajuda própria e um momento certo por isso hoje embora ela não se encontre aqui presente não podemos deixar de realçar o papel importante que a doutora Ana Paula Marques teve neste projeto mas este projeto tem duas vertentes tem a vertente de dia e de noite neste momento só é contemplada a vertente de dia a noite estás a pensar como é que se vai chegar ai não ai na oração olha a oração dessa dessa vertente mas mesmo a vertente de dia é preciso que aqui senhora secretária nós desejamos uma coisa que penso que para os técnicos para os políticos inclusive nem sempre parece que funciona é que 40 30 ou 40% da reforma de um indivíduo que tem de reforma milhares de euros 2, 3, 4 5 mil euros ou até alguns 940 mil não é nada mas para quem para um idoso aqui das nossas localidades que não tem outras fontes de receita se não muitas vezes por 200 300 e tal 300 e tal euros que recebe de pensão 30 40% é sem dúvida nenhuma para nós pode ser ridiculado alguns mas para eles é muito dinheiro é dinheiro que eles vão ter que tirar aos seus medicamentos à sua alimentação à sua qualidade de vida numa altura em que eles muitas vezes enquanto mais precisam dele por isso senhora secretária eu gostaria neste momento já que estamos numa instituição destas pedir à senhora que tentasse homogeneizar este problema porque para muita gente não podem vir cá não podem vir para cá com essas condições não é porque não querem é porque não podem depois passado isto eu gostaria apenas de felicitar todos os presentes em nome da instituição de agradecer à senhora secretária a sua presença de agradecer a todas as entidades presentes aqui a sua presença e desejar à instituição os votos de muita felicidade e muito honramento Obrigado A inauguração que decorreu hoje aqui é o realizar de um sonho É realizar de um sonho desde 2009 que tínhamos isso pensado com então a secretária da altura a doutora Ana Paula Marques que foi uma das grandes mentoras disso e impulsionadoras disso que nos apoiou neste projeto e por isso que conseguiu concretizar esse projeto do centro de dia e centro de noite É importante para a instituição ter este espaço aberto? É muito importante principalmente aqui na zona de Manara Juslina Ferjante Santo Amar que é uma zona que não estava não tinha nada em apoio aos idosos tirando o apoio ao domicílio mas nível de centro de dia centro de noite centro de noite que é uma inovação em São Jorge que não existe e é uma experiência nova que nós vamos ter No entanto o centro de noite ainda não vai começar já a funcionar para quando é que se estima que abra realmente o centro de noite ainda? O centro de noite para já vamos abrir o centro de dia e o centro de noite é para ali em 2015 não temos ainda a data precisa porque isso depois temos que fazer acordos com a segurança social acordos de cooperação e a partir daí é que nós vamos saber qual era a data Há algum outro projeto em estudo para esta instituição? Essa instituição vai agora ter um ato eleitoral em dezembro pois só a partir daí é que quem ficar é que tem que idealizar os seus projetos para esse triângulo de 2015 e 2017 o domingo o domingo o domingo o domingo é que o domingo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto